Nasci e me criei numa casa de taipa Lá não tinha luz nem água encanada Mas eu era feliz Mesmo segurando no cabo da enxada Papai trabalhou e pagou meus estudos Pra eu sair da roça e ganhar o mundo E eu voei tão alto feito um gavião Agora tô de volta aqui pro meu sertão Abri a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar no meio do mato Onde sou apaixonado Tava lá só de passagem Abri a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar no meio do mato Onde sou apaixonado Tava lá só de passagem